Juliana eu disse sim vem cá jogar para mim vem cá jogar para mim Vem cá sozinho Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Onde é que? Sobe, deixa e para, depois joga Sobe, deixa e para, depois joga Eu disse sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Vem cá sozinho Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Onde é que? Sobe nesse para, depois joga na minha cara Imagina ela fazendo o quadradio sensacional Imagina ela fazendo o quadradio sensacional Sensacional, sensacional, quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Imagina ela fazendo quadradinho sensacional Sensacional, sensacional, quadradinho sensacional Sensacional, sensacional, quadradinho sensacional Sensacional, sensacional Sensacional, sensacional, um quadradinho sensacional Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional Sensacional, sensacional Sensacional, sensacional, um quadradinho sensacional Um quadradinho sensacional Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional Sensacional, sensacional, um quadrado sensacional Uma homenagem ao nosso queridíssimo da leste, que Deus o tenha Vai! Eu o canário, tá ligado? Eu sou canário, cheguei mas tô saindo fora Vim chamar as top 10 grados, 40 graus, eu quero baile funk Na pista 1100, o rolê vai adiante Não vim abadalados do canário Eu faço por merecer E eu faço valer a pena Muleque Boa Vera é quem faz investimento Financia a ousadia e lucra com apartamento E seca a ousadia E eu tiro de sudade Só no último volume Se é bovinho fica bravo Quem nasceu pra ser patrão Tira o pé, sai do chão Eu sou canário, cheguei mas tô saindo fora Vou fora, vou fora Vem mais só se for agora 10 grados, 40 graus, eu quero baile funk Na pista 1100, o rolê vai adiante Não venha me dizendo que o dinheiro é problema Que eu faço valer a pena E eu tiro de sudade Nunca virá pro chão, garoto 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 Obrigado.